A reunião das ações ajuizadas em separado far-se-á no juízo prevento, mas não serão decididas simultaneamente, salvo em caso de questão prejudicial. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo.